Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia, não vai perder, hein? Mark! Rapaziada, se eu pudesse fazer essa distinção, né, de homens e mulheres, o Mark é meu ultimate. Eu adoro o Mark. O Insidio pode não ser meu boy group favorito, eu fico nessa eterna dúvida, né? Mas... ele é meu ultimate. Esse seria o debut solo dele, né? Ele teve projetos. Child é uma das minhas músicas favoritas, assim, do K-pop. Eu amo o Child. O comeback dele eu não curti tanto, não me pegou nem com o tempo, mano. Que não é o comeback, né? Mas a segunda música lá, Golden. Não lembro o nome da música. A do ovo. Não me pega tanto quanto o Child. Eu amo o Child, a segunda eu não gosto tanto. Pô, fica aqui num... Eu não faço ideia se eu vou gostar, se eu vou amar, se eu vou cagar, se eu... Não faço ideia, mas tô curioso. Tô um pouco triste que não veio com o álbum, né? Que nem o Ten, que nem o Tenon, que nem o Donon. Tava esperando isso. Mas me disseram que o álbum vem depois, né? Eu tô eternamente esperando aí. Oito anos de NCT eu esperando, né? Tá tudo bem. Vamos lá. Ai aranha, eu tenho um quesinho de aracnofobia, rapaziada. Será que eu vou me ficar esquisito? Ficar fresco nesse vídeo? Tá, gostei do BPMzinho. Bem emo, né? Usado o seu rockzinho. Legal essa linha, hein? Gostei, tô gostando. Eu tô gostando. Foi, foi, gostei. Gostei, gostei legal. Ele vai virar Homem-Aranha? Cês me spoileram no chat. Fala dele. O herói mais foda. Tem um quesinho de rock nesse, nessa música. O herói mais foda. Então, música muito simples, né? Bem, bem de boa. Punkzinho, não tem onde errar. Passou o tempo do punk, mas eu gosto bastante, né? Então foda-se. Mas eu acho que a música se destaca nos raps dele. Os raps são muito bons. Então eu gostei. Legal. Gostei. O conjunto da música me agrada. Que pós-crédito é esse aqui? Não é? Ah, tá, é. E o que que é esse teaser aqui? É um spoilerzinho acústico. Um acústico de 200? A gente viu aqui na live. E essa versão que tá aqui no Spotify? Que se chama... Min Hyung Version. Aqui, ó. Min Hyung Version. A referência do perfil dele no telhado? Tô cheio de perguntas, né? Acho que eu vou clicar em tudo e respondê-las. Min Hyung Version. Pô, a voz dele é muito pica, mano. É o outro nome dele? Sério? Sério? Ah! Legal, sabia não. Sinceramente, eu não sei dizer o que é a cara do Mark. Vocês tão falando que é muito a cara dele, né? Não tô nem discordando e incomodando contigo. Tipo, eu não sei dizer o que é. Mas, te falar. Isso é algo que me agrada. Que eu sinto que é mais próximo de Childe, sabe? Ah, tem uma versão acústica, moleque. E aí, eu sinto que é muito diferente da original, né? Depois eu escuto a original, eu quero... A original não. Depois eu escuto essa acústica completa, sozinho. Eu quero ouvir o vídeo de novo com vocês. First, you crashed into my life, and you just broke my roof and my window. Girl, you hit me, shock. Nãn, tô, o salgo, is a mori, sub-drama. Who told me love would come down like a million rocks. The rock you came, it was an alibi. You and I, we have the same disguise. Well, second cap, tu cara suave, janna. E aí, o salgo, is a mori, sub-drama. Então, essa parte pra mim é muito tá, tá legal? É bem... é legal. Mas eu gostei muito é do... Dos entre-refrões. Essas partes me pegaram muito. Foram minhas partes favoritas, assim. Gostei muito. Oi, só. E aí, o salgo, is a mori, sub-drama. E aí, o salgo, is a mori, sub-drama. E aí, o salgo, is a mori, sub-drama. A gente vai ter um álbum do JR1, né? Agora, não é esse o próximo? Trampo dele, se ti. Eu quero ver o vlog do... Do Taehyung indo pro exército, mano. Até anotei, eu não vou esquecer de ver, não. Por que será que é 200, mano? Eu não sei se... Eu não li a letra, na moral, né? Ele não vai perder essa carinha de criança dele, né? Ele não vai perder. Ele tem essa carinha. Ele tem uns olhos gentis, né? 106 mais 94. Não sei o que significa. Ah lá. Confesso que gostei mais da música nessa segunda ouvida, assim. Tava esperando pra ver aqui. Só peguei o spoiler do Miranha no Twitter. Pô, que bom. Eu gostei. Eu ainda arranquei um em Child... 200... 2000... Sei lá, não sei ler. Em inglês, número 200. Child 200 e Golden. É Golden? Golden Hour. Seriam essas três músicas, assim. Amigo. Se você chegou aqui até o final, você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube. Isso é um canal de cortes. Então, a gente faz as nossas lives na Twitch e edita o mais rápido possível pra mandar pra cá. Então, fica ligado no canal, porque a gente tá sempre mandando conteúdo pra cá, se esforçando pra não perder o assunto e conseguir mandar o mais rápido possível pra cá. Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia. A gente tá sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra cá. Fica ligado.